Muito obrigada. Eu, por acaso, gostaria de começar e queria fazer um ponto prévio, apenas para dizer que tinha saído para mim desta reunião, ou estava a sair, esta ideia de que, de facto, existe muito, e existiu muito nas palavras do Sr. Ministro e nas palavras do Sr. Secretário de Estado, a palavra de algo ofereceria sinergia. O que me pareceu de facto relevantes, porque altera, no fundo, o paradigma do que tem vindo a ser feito nos últimos tempos. E há pouco, um bocadinho em resposta àquilo que disse há pouco, eu parece-me que, de facto, é melhor haver diálogo em vez de silêncio, parceria em vez de isolamento, inclusão em vez de exclusão, trabalho em rede em vez de nação. E no caso da DG Artes, claramente, esse era o caso. Há pouco, já falamos um bocadinho aqui sobre alguns problemas da DG Artes, eu tenho uma questão para pôr, mas a DG Artes há muito tempo que não fala com ninguém. E isso não tem a ver com orçamento, tem a ver com vontade. O anterior Presidente da Direção-Geral das Artes fechou o Instituto para Obras e, quando eu digo isto, digo isto de forma muito mais clara, era muito difícil atenderem o telefone. E, portanto, fico-me por aqui para dar um curto exemplo. Eu tenho um problema mais concreto sobre a DG Artes. A DG Artes garanta às estruturas por si financiadas a monitorização e a avaliação dos trabalhos através de uma comissão de acompanhamento que verifica o cumprimento dos objetivos culturais e artísticos que justificaram a atribuição do apoio. Fazem também um controle da gestão e da execução financeira e validação dos indicadores de atividade apresentados pelas entidades beneficiárias. Eu não sei se a estrutura das comissões vai ser mantida pelo Ministério, isso não faço ideia, o Sr. Secretário de Estado logo me dirá, mas seja como for, é o sistema que nós temos neste momento montado para monitorizar os apoios atribuídos. No entanto, chegou ao meu conhecimento em que, pelo menos a Norte, existem comissões de acompanhamento que não estão protocoladas, o que está a originar que alguns projetos que já estão a decorrer. Alguns até já terminaram e não foram objeto de avaliação pelas comissões. Eu gostaria de saber como é que a DG Artes vai proceder nestes casos, sendo certo que as estruturas, obviamente, não parecem que possam vir a ser prejudicadas numa questão destas, porque é a DG Artes que não está a cumprir com o seu papel. Uma segunda questão prende-se com a Bienal de Veneza. Foi assumida pelo anterior diretor da DG Artes, Dr. Carlos Vaz de Carvalho. Portugal estará representado em 2007 por Pedro Croft, que já apresentou uma proposta que consiste na apresentação de obras em dois momentos. Uma obra de caráter pleno, uma fonte instalada na Praça de Marte, no centro de urbanização que tem os edifícios do CISA, e uma intervenção efêmera de caráter monumental que ficará num dos lados da praça e, supostamente, vai só durar apenas os meses da Bienal. Parece, de facto, ser uma abordagem inovadora, estamos de acordo, mas também pode ser uma eficaz estratégia de planeamento, de promoção, comunicação e captação de apoios. Mas, para que isso aconteça, é bom começar a trabalhar já, digo eu, já que as mais valias inerentes ao planeamento e a programação atempada surtam efeito. E eu gostaria de saber em que estado é que foi deixado este projeto pela anterior direcção da DG Artes, já que foi ele, supostamente, o iniciou e o estava a preparar, e quais os esforços que têm sido feitos para garantir a boa execução da presença do país na Bienal no próximo ano. Um tema só para lembrar, porque já foi um tema recorrente aqui, que se prende com o estatuto dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Ainda não houve, propriamente, uma resposta da vossa parte. Eu gostaria de a voltar a fazer. Muito obrigada.